Essa noite eu sonhei com vocês A mesma cama em que a gente fazia amor Quero te amar, louco pra te ver Estou sentindo a sua falta, amor Lembra aquele dia que você falou Que não iria me deixar, você me deixou Tô tudo errado, tô desesperado Sem você aqui Saudade da minha fada Saudade que me mata 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 Essa noite eu sonhei com você Na mesma cama em que a gente fazia amor Quero te amar louco pra te ver Estou sentindo a sua falta amor Lembro aquele dia que você falou Que não iria me deixar, você me deixou Tô desesperado, tô apaixonado Sem você aqui Saudade da minha fada Saudade que me mata Saudade da minha fada Saudade que me mata Saudade da minha fada, saudade que me mata Saudade da minha fada, saudade que me mata Saudade da minha fada, saudade que me mata